Então pessoal, vamos fazer aquele lindo boneco charmosinho, não, charmosão, né, reciclando, né, garrafa pet, né, cano, essa mangueira, vou ver aqui se vai ter utilidade nela também, e essas vasilhas aqui, certo? Então vamos começar logo a montar o boneco, então tá aqui, tá, os furos, ó, eu marquei com a caneta onde vai ser os furos, tá aqui, das pernas, e aqui é onde vai ficar os braços, eu vou só marcar aqui, ó, essa mangueira, ela vai ficar assim, certo? Mas só que ela não vai ficar esse tamanho todo não, vou ter que diminuir, porque tá muito grande, ó, certo? Aí eu vou esquentar o cano, esquentar esse cano pra dobrar, e vocês vão ver pra que, tá aqui a parte da cabeça, eu vou fazer o furos, então tá aqui, ó, a cabeça vai ser isso aqui, só encaixar aqui, ó, aí a gente, a gente é daqui, a gente é de lá, então fica assim, as pernas já estão aqui, ó, já foi o fogo, já entortei, que elas vão ficar nessa, nessa forma aqui, ó, certo? Elas vão ficar assim. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí e aí gente aí sobrou a massa eu peguei esse vasinho ó forrei aqui que eu quero ele segurando um vasinho eu vou tirar aqui e aí 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 O restante agora, só depois de 24 horas, que a gente vai botar a massa para a perna e terminar a cabeça, certo? Vamos esperar aí por 24 horas secar. Ficamos por aqui e até daqui a pouco. Então, pessoal, aqui é o nosso bonequinho já tronquinho, ó, seco. Certo? E a cabeça. Ficou muito bom. Resultado, temos que molhar, né? Vamos começar pelo corpo. Então, e aquela massa que a gente faz de modelagem, né? De cimento, areia, cola e água. Vamos começar aqui pelo corpo para começar a modelar o nosso... Bebe grunge. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Vamos fazer aqui essa parte da manga, vamos molhar. Deixa eu deixar certinho demais não, porque como eu disse, ele é um tronco, né? Ele é um tronco. Bebe grunge. As mãos que vocês fazem aí, a forma mais fácil, para mim, a forma mais fácil foi essa. E aí, com a faca, vocês vão marcando, ó. As rachaduras do tronco. Aqui todinho. Ele é um tronco. O Bebe grunge. Eu nunca tentei fazer, não, mas... Tudo tem a sua primeira vez. Agora vamos para as pernas. Molhar. E aí, com a faca. Vamos pregar um pedacinho, fazer uma coxinha, como se fosse uma folhinha pregada ali e pular nele, não precisa ser em todo canto não, porque ele é um gajo de árvore, né? Gente, eu não sou profissional, aqui foi só uma foto que eu vi, uma foto que eu vi e resolvi reproduzir para vocês, esse bebezinho aqui, bebe gruto, espero que vocês estejam aí entendendo e gostando da dica. Podem fazer risco nele todinho, nas costas, fazer a marcagem das folhas, aqui ó. Então eu vou arriscar ele todo aqui, volto com vocês, já já, mas olhem logo aqui, como está ficando aqui. Molhou, sempre molhando, sempre molhando a massa, porque senão não cola, certo? Ó, é isso aqui ó, aqui ó. Esse mesmo processo, o mesmo processo eu vou repetir do outro lado, aí vem com a fara e começa ó. Aí eu vou terminar de fazer isso aqui nele todinho, e volto com vocês para fazer a cabeça. Vamos para a cabeça agora. Passar aqui a massa. A massa, alguns temos a receita depois de tomar a cabeça. Uhhh. Eu vou marcar o rostinho, a boca e os olhos. Olha só isso, com o dedo eu vou aqui, só para marcar. Eu vou marcar o rostinho. Então pessoal, vamos finalizar o nosso Baby Groot. Então, aqui eu andei colocando mais uma massinha por aqui, só para dar mais um volume na pele. E agora vamos colocar a parte da cabeça, chumbar a parte da cabeça. Vou colocar aqui um pouco daquela mão. A mesma massa do modelado, segue também para baixo, chumbar a cabeça. Morra embaixo, centraliza. Agora, quando você vai querer filtrar a boca do boneco. O dente não tem como vocês verem, mas vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui, é só esse vídeo. Não sei se eu deixo assim, eu deixo de lado. Então, eu vou pegar aqui. Uma sobrinha, que como eu já vim dizendo, é um pedaço do tronco. Também não é obrigado a vocês fazer essas folhinhas assim não. Eu estou colocando só porque é questão de... Sobrou massa mesmo. Então, ele vai ficar assim mais ou menos. E aqui já está ele basicamente pronto. Agora eu volto com ele só para... só pintado. Certo? Então, pessoal. Olha só que legal ficou o nosso bonequinho Groot. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo e tenham entendido também. Eu esqueci de dizer a vocês em algumas partes de montar o boneco, na parte do cimento, que sempre eu espero 24 horas de um dia para o outro. Eu não faço tudo o mesmo dia, não. Então, esse boneco já estava programado para fazer ele. Certo? Espero que vocês tenham gostado aí da dica desse lindo boneco. Tenham gostado também. Quem gostou, já deixa seu joinha, seu comentário. Se inscreve no canal, compartilha com a família, com todo mundo aí. E muito obrigado a meus inscritos. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva aí. Ajuda o canal a crescer e incentivar mais a gente a fazer essas coisas maravilhosas. Mesmo a gente não sendo profissional. A gente vê uma foto, se baseia por ela e tenta fazer o melhor para vocês. Certo? Então, como eu disse, já vim com ele pintado. Pintei de marrom e dei essas camadinhas de verde. Porque, na realidade, como eu digo, ele é como se fosse um tronco. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.